Bora, bora, rapaz. Começamos um vídeo aí com vocês no canal. Vai ser o compasso do Gabriel aqui. Vai ser o compasso do Gabriel aqui, aproveitado, hein? Lâmpada fluorescente e cola branca. Bocha de menino. O segredo é bocha de menino, tá vendo? Menino novo, bocha de menino. A gente tem bocha de menino novo, a gente pega bocha de passarinho. Tá certinho? Bocha de passarinho. Ou de burro. Com cola e lâmpada. A gente tá fazendo o compasso do Gabriel aí pra tá soltando a companhia aí. Bora, bora, rapaz. Já tá batendo um vídeo aí, já, Gabriel? Não dá, bota, bota. Segura aí. Eu sei logo, rapaz. O único jeito tá um pouco molhado, rapaz. Tá úmido aí. Pra peneirar já tem mais de fundo. Bater pra depois peneirar, hein? Sim, vai jogar um ali pra peneirar. Como assim? Sim, é, há uma varilhinha aí por aí. O Ceral não improvisa aqui, ó. Vinha chilena tá em falta, nós estamos... Sem condição de comprar. Se não posso passar aí. Tem vinha chilena aí do Ceral, eu boto aqui. Vou tomar um pedaço aí. Uma varilhazinha pra tá botando os pozinhos do vidrinho dentro. Acompanha aí. Será de cola branca mesmo? Não tem cola de madeira? O bom é cola de madeira também. Acompanha. Bora, rapaz. Tenta peneirar um pouquinho aqui, né? Vê se passa aqui os... Os pozinhos. Tá pouco não pra peneirar? Deixa eu ver. Dá pra ver se ele passa. Qual o texto? O negócio é o vento, esse. O que tava aqui, ó, assim? Ah, esse aqui não falta. E aí, chefe. Olha, olha aqui. Lá eles. E esse lá aqui, ó, tava aqui. Assim, porra, hein? É, pra não ver. Caraca. Será que vai dar certo o roxo, mano? O roxo. Olha, tá molhado. Mas vai ter que ser assim, ó. Qualquer coisa só que nós faça, o que? Bota a cola nesse vidro, que tudo é grande, assim, ó. Tá doido, é? Já é passando a linha, pô. Só os vidros. Com cola, com cola. Tá caindo, velho. Ó, tá dando errado. Tá molhado, ó. Olha, cola na minha mão. Ainda mais quando botar a cola, hein? Caraca. Molhou. Tá ruim, os vidros não tá passando, não. Porque tá molhado, tá um. Mas vai ter que ser assim, ó. Tá molhado. Tem que dar um jeito. Tá, esses pozinhos, assim. Porque só molhou, hein? E aí? Nada. Não desceu quase nada, pô. Deixa aí. Bater mais, hein? Se for só para o Itúma, ele tem que passar a pulpa aí, hein? Mas vamos dar um jeito, hein? Deixa eu descer tudo em assim, ó. Calma. Esse já... Tá bom? Tem um pouquinho, mas descer esse mocado assim, desse jeito aqui. Vamos, vamos quebrar esse caralho. Vai ter que guardar num canto que não molhasse, hein? Vai dar certo, hein? É isso. Vai dar certo, hein? Qualquer jeito, qualquer jeito, não é só tapio. Qualquer jeito. Bota o nódo, nem que tenha só um pouquinho dele. Se ele lá não é chato. Pode chamar um pouquinho. Nem que fique com os pau lá. Tem que lhe martelo. Tenta aí. Tá sério. Eita, caralho, tá vazando, né? O que foi? Ó, por baixo, por baixo. Tá não, tá furado não. Aqui, ó. Tá furado não, lá tá não. Bota a camisa. Por baixo também. Ai, fica fofo, velho. Tem que ficar dura. Já vai arrombar lá. Tem que arrombar lá, tá foda. Arrombar não. Tá foda não. Bota o fofo lá, hein? Aí, merda. É, tem verdade, cara. Tá filmando não. Tá, foda não. Tá foda não. Sabe o que eu falei? Eu falei um bocado de... Bastante, bastante serol mesmo. E botar um bocado de... É, dividir nos potinhos. Vou começar a vender o serol, né? Pra... É. Pra galera começar a faltar o serol. Porque ninguém tem que levar o serol. Eu falei, não sabe? Você mata chilema. Vai, vai comprar... Não adianta comprar chilema, um pedaço e perder um. Rapidinho. O serol é melhor. Tá foda não, cara. Vamos começar a fazer o serol? Rapaz, eu comecei a vaga, velho. Pra vender. Vem, eu compro. Comprar não. Comprar só. Ponto, antigamente a galera vendia. Ponto, igual a loco. É melhor que comprar o serol. Se botar um do serol é bom. Tá aí, vira, hein? É que é melhor. Um pedaço de lenha chilena é o que eu já escondo um pedaço. e aí e lá para que eu tenho que me arra daí eu mais fácil acompanha é o que 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 a linha escura tá aqui a linha pura A linha de Gabriel, a linha tá no bolso aqui já, pra enrolar, linha Pinheiro. Ai, tu é muito grande, hein, cara. Foi caramba, catolicão, no alecrim. Rapaz, já bati uns jazulis aqui, Gabriel, hein. Já botou aqui no sol já, hein. Pra seca, porque tá um pouco rume dos pozinhos, ó, do vidro. A gente espera seca só um pouquinho no sol aqui. Um só aí, ó. Aí daqui é porque eu tava peneirando, hein. Acompanha aí, hein. A gente tá aí na lápis, seca? Seca. Vou testar pra mim nas pipadas. Vou testar uma pipa ali, pelo enquanto. Acompanha aí, ó. Olha, rapaz, pelo enquanto você tá checando lá os jazulis lá, já tá testando um pouquinho aqui. Eu dei o gravado, amanhã boto no alto. Acompanha aí, rapaz. Cadê a pipa? Tá dando vácuo. Tá saindo o Gabriel aí, ó. Na festa. Não sei o que ficou legal, né. Só por aí, né. Acho que eu botei o caroche mais pra trás. Isso que eu disse, ele tá meio vindo. Eu botei a rabela assim, porque eu sei que fica do baguagem da pipa parada. É só botar um pouquinho pra trás. Acompanha aí, rapaz. O jazulis tá secando lá. Pera aí, pô, tem uma peneira. O que? O que? Tá gravando de frente aqui. É pra somar tudo. A pipa. Vai. Vai. Vai ficar do volume de abaixar e aumentar aí, pai. Tem nada não? A coisa vai, tá. Botou lá, botou lá. Ase a Gabriel, eita, a avalia a pipa no. Soltou com duas, rapaz. Não perca não. Tá achando a pipa aqui, mas não perca não, rapaz. Dá também da... Vinha pinheira, hein, rapaz. Onde tá soltando, será o passado. Agora eu perco a minha pipa não, rapaz. Perdei a minha pipa aí, é mais cara. é porque o vento está muito forte vamos baixar o pneu vamos puxar aqui